Salvação Aleluia, dou a Cristo Jamais se ouviu ou se ouvirá Igual canção de gratidão Sobre os céus do salão Do redimido pecador Aleluia, Deus, a cruz Nos trouxe salvação Pelo sangue, eterno e dor Nos deu a liberação Aleluia, Deus, a cruz Nos salvador Aleluia, dou a Cristo Aleluia, Deus, a cruz Nos pôs com graça, amor Alguém virão a cruz E aqui então Irão cantar Aleluia, vem a cruz Nos trouxe salvação Pelo sangue, eterno e dor Nos deu a liberação Aleluia, vem a cruz Aleluia, Deus, 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 a cruz Aleluia, aleluia, e força a sua voz, ao longo do céu e sol, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia!